Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Tem alguém querendo falar oi também, olha. Já pulou aqui para falar oi para vocês. Enfim, gente, começando mais um vídeo. Estava nublado até agora, um dia assim meio esquisito, sabe? Meio cinza. Aí o solzinho acabou de abrir por aqui. Então parece que o dia vai ficar mais bonito. Calor está desde sempre, né, meu filho? Fala bom dia aqui também. Bom dia, gente linda! Bom dia, gente linda! Calor está desde sempre, mas estava sem sol, sabe? Um dia assim cinza, nublado. A gente estava nem conseguindo ver o mar porque estava tudo cinza. O céu, o mar, enfim. Aí agora abriu o tempo. O Beto está trabalhando e hoje a gente fez algumas programações, sabe? Alguns planos para fazer aqui em casa, especialmente no meu banheiro, para a gente finalizar lá a troca do rejunte. Hoje ele chega um pouco mais cedo. Então daí a gente vai tentar dedicar um pouco do dia de hoje, né? Nesses objetivos aí, nesses planos, né, meu filho? Minha mãe também está vindo para cá, gente. Ela vai passar o final de semana aqui com a gente, né, os dois dias aqui. A Manuzinha está se arrumando. Gente, para lá, ó, os meus quartos estão todos arrumados. E os banheiros também eu fiz aquela manutenção, sabe? Já está limpinho, cama feita, o chão está limpo, enfim. Como eu dei um cuidado especial, né, durante essa semana nos quartos, na troca das roupas de cama. Então assim, fica muito mais fácil organizar, manter organizado, né, ao longo dos dias. Fica muito mais prático manter isso organizado. Por isso que eu faço assim, no macro, primeiro eu organizo a casa toda, de uma forma que a gente consiga viver bem, viver leve, com tranquilidade. Tipo, eu acordei, arrumei a cama, catei o que tinha que catar, né, voltei as coisas para os lugares e aí a casa está praticamente organizada, sabe? Fica muito mais fácil. Então aí hoje eu consigo me dedicar em coisas que vão além. Tipo, a reforma do banheiro, o rejunte, o armário, essas coisinhas que demandam mais tempo e não adianta a gente fazer com a casa bagunçada. Porque se daí a gente faz com a casa bagunçada, a gente acaba ficando estressada, sabe? Porque acumula bagunça em cima da bagunça. Porque geralmente quando a gente faz essas transformações, a gente gera uma certa bagunça, certo? E daí se já está bagunçado, vira aquela bagunça generalizada. Tudo fica bagunçado. Aí você acaba lá, não tem um cantinho limpo organizado para descansar, né? Enfim, então não compensa. Compensa você deixar a casa organizada, ter um lugar para cada coisa, né? E aí voltar essa coisa para os lugares todos os dias. E aí sim, ir cuidando de uma gaveta, de um cantinho, fazendo algumas transformações, né meu filho? Sim! Gente, eu estou usando aquele cropt da bar e aí eu pedi no G, porém ele ficou um pouco largo, ó. E botei o shortinho também, shortinha no M, ficou bom. Enfim, vamos lá que eu vou levar vocês com a gente no dia de hoje. O sol saiu e começou a abafar aqui fortemente por aqui. Vou abrir um pouco mais aqui da cortina de vidro, que só tem duas folhas abertas. E é isso, aí eu vou dividindo, né? Para fazer tipo uma gradinha no vidro e a gente fica assim, fica super fresquinho aqui a varanda. Então bora sim, bora! Já chega deixando o seu like aqui nesse vídeo, né? Se inscreva também se não for inscrito, fazer parte do canal e da família e bora passar mais um dia com a gente. Antes de ontem, se eu não me engano, minha gente, chegou para mim, olha só, essas duas caixas aqui, ó. Da Mondia, ó. Eletrodomésticos. Mas eu tenho marido, não sei se o de vocês também é assim, é um homem curioso. Eles falam que não são, né? Mas gostam de saber de uma novidade. Sim, sim, ó. Olha o que meu marido fez. Olha só, ele abriu o pacote. Eu falei assim, eu vou abrir o vídeo, né? Enfim, eu já sei o que que é, porque eles entraram em contato comigo, né? Por e-mail e ficaram de me enviar esses dois equipamentos aqui. Então eu já sei o que que é. Mesmo eu contando para ele o que era, ele quis abrir para saber como era, sabe? Não teve a paciência de esperar, não. Então, muito curioso o bichinho, né, filho? Muito curioso esse bichinho. Vou abrir agora com vocês. Já, já. Esse aqui não abriu, não, ó. Ele ficou aqui retido no primeiro pacote. Confiscado no primeiro pacote. Mas daqui a pouco eu abro com vocês. Ontem também já era noite, praticamente, quando chegou. Esse aqui eu sei o que é. É... Tinta da impressora que eu comprei no Mercado Livre, ó. Aí chegou. Tinta preta que tá acabando. Só a preta, né? A primeira a acabar. Colorida tem bastante. Agora a preta acabou. Eu vou abrir. Ainda tem aquele outro pacote ali, que esse aqui eu não sei o que é exatamente. Mas eu vou... Vou dar uma checada e daí depois eu conto pra vocês, tá? O Miguel tá aqui, ó. Brincando de carrinho, a bagunça e a Cristalzinha tá aqui pedindo pra quê? Pra passear, né, minha filha? A gente já vai, tá? Tomei café da manhã e ela se adaptou, gente, com o passeio de manhã cedinho, sabe? Então ela já tá ali, ó. Tá vendo a Malu se arrumar, pichar o cabelo e já tá pedindo. Eu vou aproveitar que não tá dando mais... Você sabe que não vai, não, pra escola? Ah, pra escola não, né? Hoje é sábado. Mas a gente vai levar você pra passear, aproveitar que acabou aí, né? A condição de chuva e agora tem sol. E daí a gente já vai. Deixa só a Manu aprontar. Você trata aqueles carrinhos ali pra gente dar uma organizada nessa sala? Sim. Ai, obrigada, tá? Então vamos lá. Vou limpar aqui essa mesa também, preparar aqui. Eu vou ligar ali, ó, meu ajudante pra dar uma mão aqui nessa sala, gente. Eu vou ligar ali, ó, meu ajudante pra gente. Eu vou ligar ali, ó, meu ajudante pra gente. Eu vou ligar ali, ó, meu ajudante pra gente. Se inscreva no canal 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 E aí Já vi Nossa, que linda Perfeita E aí Ai, que linda Arrasou Batedores, ó Olha isso, né? Que perfeita, gente Nossa, muito maravilhosa. Parece aquelas batedeiras de cheque de cozinha. Tão linda que é. Ó, deixa eu colocar aqui. Amei. Obrigada, Mondial. Nossa senhora, gente. Tô realizada. Um sonho. Um sonho essa batedeira. Ela vai até 12 velocidades. Ela tem 700 watts de potência, né? E aí ela bate três tipos de massa. Olha aqui. Tem um design aqui. Acho que é do Mondial. Vocês estão vendo. Muito perfeita. Muito maravilhosa. Ainda vem uma espátula aqui, ó. Extra pra você mexer. E a tigela extra, né, gente? Como eu falei pra vocês. Que daí, ó. Quero fazer uma outra parte da receita. Que precisa de uma outra tigela. Eu não preciso despejar e fazer muita lambança. Enfim, eu tenho essa opção também. Deixar ela toda branquinha, caso você queira. Amei, gente. Conta pra mim se vocês gostaram, hein? Não sei porquê. Eu tô sentindo falta de ter a linha dos eletrodomésticos assim, no branco. Tem que tomar cuidado, né? Não pode passar qualquer produto químico, como veja, por exemplo. Porque é amarelo. Mas eu acho lindo a cozinha assim, toda branquinha ou toda no inox. E o inox dá trabalho, né? Então, assim, tem que ter detalhes inox. E ela no branco. Ai, adorei. Adorei. Conta pra mim aí o que vocês acharam. Olha quem chegou, minha gente. Tô cansada, gente. Tô cansada. Mas tô limpinha, ó. Baixou o pelo aqui da barriguinha. Ó, tá vendo? Do bumbumzinho também. Aí, tomar um banho. Tô até de bandana. Tô até de bandana. Uma xerlosa. É gracinha, né? Deixar ela descansar, gente. Um pouquinho agora. Tô aqui, gente. Bagunçando que já tá pronto, né? O banheiro tava limpinho, já organizado. Tinha feito a manutenção. Só que agora a gente vai dar um jeito no rejunte desse banheiro. Olha só a diferença da parede. Parece que é um outro revestimento, né? Mas é muito parecido. A diferença que o rejunte faz nesse revestimento. Olha isso aqui, mais escuro. Também é gosto, né? Tem gente que prefere o rejunte mais escuro. Já foi tendência. Já foi super na moda. Mas eu prefiro assim, mais clarinho. Acho que é mais fácil de limpar. De identificar a sujeira, né? Pra eliminar. Enfim. O meu gosto é assim. Então, a gente vai alterar. Hoje, inclusive, ali no boxe, olha. Tem algumas partes que já estão amareladas. Então, a gente vai pintar aquela parte ali por cima. Na verdade, a gente tá com dois tipos de rejuntos aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês essa semana? Que eu comprei uma fita crepe, ó. Paguei R$6,95 nesse rolo aqui. Porque eu tive a ideia da gente fazer um acabamento no piso, assim, ó. Bem rentinho ao rejunte. Tá vendo? Antes da gente aplicar esse zap aqui. Que é o... É tipo uma tinta, mas é uma massa mais líquida, sabe? Que aí ele vem tirando a tonalidade de baixo, né? Vem pintando. Porém, esse rejunte aqui é tão escuro, tão escuro. Que eu acho que vai precisar de mais de uma de mão. Bom, e aí a gente vai fazer um teste pra ver aqui. O Beto já chegou. E aí ele trouxe esse outro rejunte aqui. Pagou R$6,00 o saquinho, gente. O quilo. Portocol, ó. Extra fino, branco, brilhante. Foi com esse tipo de rejunte que a gente rejuntou a nossa casa lá no Rio, lá. Quando a gente construiu. inteira. Foi o Beto que juntou a casa inteira. E assim, ele fala que isso aqui é prático, não dá trabalho pra limpar, pra aplicar. Que ele acha muito melhor. Eu sei que assim, de qualidade, ele não é tão bom, né? Mas tipo, a gente vai ficar pouco tempo aqui também. Eu falei assim, ah, não tá bom. Traz aí, porque se nada der certo, a gente tem essa opção, entendeu? Então tá aqui. Eu vou só terminar de esvaziar esse banheiro. Que o Miguel tomou banho aqui agora. Aí deixou o banheiro úmido. Aí o Beto vai secar, passar um rodo ali no boxe, sabe? Deixar o banheiro bem sequinho. Pra gente fazer a aplicação. Porque esse aqui tem que estar com o piso seco e limpo, né? Então a gente vai fazer isso agora. Daí a gente vai compartilhando aí com vocês, tá bom? Que será, que será, que será de mim? Se é parte de mim amanhecer. Que será, que será, que será de mim? Por tudo eu brindo, desde o feo até o lindo. Tu és uma prova que o mundo a mim nunca me brinda. Eu queria casarme, eu tão louco em ilusionarme. Criando em tus besos e tus caricias. A verdade não foi o culpável. Tudo tem um propósito e deixar me ser a só uma má. Sempre a medias não consegui encontrar minha outra metade. E o tempo dirá, o tempo dirá, o tempo dirá. E quando o encontre de ti não me vou acordar. A dia que me falte a tua pele, que será, será, que será de mim? Que será, que será de mim? Que será de mim? Que será, que será de mim? Que será, que será de mim? Agora com quem vou compartilhar todas min noites humedas? Agora quem me vai dar os besos como tu os das? Tudo isso é uma ilusão e isso o verás. Tu amas a Nico, pero nunca a Nicolás. Tu eras a oveja mala del rebanho. Oficio de la fama se me hizo daño. Tantas promessas foram por el canho. Porque lo único que cumpri sonaños. Bem trabalhoso aplicar, gente, a crepe, tá bom? Por quê? Porque eu acho que ela não adere direito ao piso. E aí toda essa junção, ó, em formato de cruz, você tem que fazer um recorte. Porque precisa passar, né? Aí eu já peguei aqui o zap. Eu acho que basicamente você aperta ali com a esponjinha. Achei essa esponja, gente, um pouco grossa demais, né? Mesmo o rejunte aqui sendo largo, olha só. Ela é bem larga também, ó. Bem mais larga que o rejunte. Então vamos ver como é que vai funcionar. Tá vendo? Eu fiz o recorte aqui, ó, em formato de cruz. E aí dá uma saltadinha, sabe? Na crepe. Até cortei meu dedo, ó. Enrolei com crepe mesmo. O estilete tá meio estranho. E aí eu cortei meu dedo. Mas aí eu passei aqui. E em todo... Aqueles cantinhos ali também dão trabalho pra fazer. Porque é pequenininho. O vaso não te dá acesso. Eu nem passei em volta do vaso. Eu acho que eu deveria passar, né? Não sei. Eu vou fazer um teste aqui. Porque se pelo menos esse trabalho todo que eu tô tendo, antes de aplicar, facilitar muito na remoção, é super válido, gente. Porque a remoção do outro demorou demais, né? Então, às vezes, vale a pena você dedicar um pouco mais de tempo no início pra fazer um negócio e dar certo. E aí, na hora de tirar, não dá pra um trabalho. Você fala assim, nossa, pra que eu apliquei isso? Que trabalheira que dá pra tirar, sabe? Então, vale a pena você tentar arrumar... É atalhos, né? Pra facilitar a limpeza depois. Enfim, vamos lá. Vou aplicar esse aqui, gente. É na cor branca, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Gente, eu tô animada. Dá uma olhadinha só. Uma primeira de mão, mas assim, com uma segunda por cima. E a primeira é muito grossa, sabe? Pede pra dar um intervalo de uma hora, mais ou menos pra dar uma segunda de mão, quando o rejunte é muito escuro. Eu tava lendo melhor o manual, né? E aí, a gente já fez o quê? Deu uma primeira bem grossa, seca muito rápido e sai da mão com facilidade. Olha só. Fiquei sem nenhum resíduo, diferente do outro, tá? O outro gruda, gente, que não sai até na pele, tá? Aqui não. Lavei logo em seguida e a mão foi em cima. E aí, depois o Beto veio mais uma vez, com uma outra de mão já, sabe? Porque a gente já encostava, não sujava, tava seca o toque. Então a gente fez assim. Olha como é que ficou. Chegar mais perto pra vocês, ó. Tá amarelado por conta da crepe, né? A gente vai ver, na verdade, o resultado quando tirar a crepe. Mas daí, ó, ficou assim. Ainda tem que fazer ali, ó, em volta do vaso, que é onde a gente teve mais dificuldade de fazer. E tá bem preto, ó. Vendo assim, na câmera, tá bem preto. Mas tá ficando muito bom, gente. Tô achando muito melhor que o outro. O outro deu muito trabalho, sabe? Nossa, o peso ficou todo sujo. Nossa, ficou muito, muito ruim, assim. Dava medo só de olhar o que tinha pra limpar antes mesmo de limpar, sabe? Vocês entendem? Aí o Beto tá ali agora refitando, gente. Porque eu achei que essa questão de refitar realmente é um facilitador, sabe? A fita não tem muita qualidade, não. Então ela sai, ela solta. Porque é crepe. Tem que você pode usar até um durex mesmo, mais grosso, mais resistente. Porque como é uma superfície de cerâmica, né, gente? Não estraga igual parede. Tá vendo ali, gente? O Beto vai colocando a fita bem pertinho do rejunte. Assim como eu fiz aqui do lado de cá. O único problema é que você tem que fazer o recorte da cruzinha, como eu falei pra vocês. Aí eu venho com o estilete e faço depois na largura do rejunte. Esse rejunte é bem marco. Tá vendo? Ele deve ter o quê? Um milímetro, um centímetro mais ou menos, sabe?